Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, estamos de volta pra trazer com vocês um vídeo um pouco polêmico aí, tudo bem? Estamos aqui então em uma versão do Minecraft Bedrock Que é dedicada a parceiros do Marketplace e aos próprios desenvolvedores Essa versão aqui conta com comandos como o F3 Onde você pode ver informações do mundo, coordenadas, broma que você tá, nível de brilho, tempo do jogo, muitas coisas A gente também tem a opção do modo espectador Você pode nascer num bioma que você quiser Tem muitas coisas que ajudariam pra caramba os criadores normais Mas aparentemente só está disponível para os parceiros do Marketplace Essa é uma versão secreta, entre aspas, mas que acabou vazando E quem fez um dossiê completo sobre isso foi o Illusioner C Que é o carinha que acabou então publicando lá no Reddit Tanto dele quanto nos Reddits principais do Minecraft Que é o Minecraft e o MCPE Só que aí nesses dois Reddits o post acabou sendo excluído pelos próprios moderadores Então a Mojang já percebeu que estavam divulgando coisa que não era pra divulgar Mas no perfil dele está disponível ainda E eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o que é então essa versão desenvolvedor Como é que ela apareceu Então vamos lá bem rápido No dia 3 de abril de 2018 uma versão pro Minecraft Bedrock foi lançada Que foi a 1.2.13 A primeira vista o pessoal pensava que era só uma versão que estava corrigindo alguns bugs Coisas normais no Minecraft Mas então as pessoas começaram a notar algumas coisas um pouco estranhas Alguns comandos lá no chat do Minecraft estavam com uma luz azul Uma luz que vocês podem até se ativarem as opções do Minecraft Bedrock normal Que você pode baixar na Google Play e Microsoft Store Vocês podem ver que existe um comando que é esse aí Que você pode mexer Mas ele é mais pro pessoal mesmo aprimorar alguns conceitos dos próprios addons e outros conteúdos Esse é o único comando que a gente tem da cor azul Porém nesta versão que saiu então no dia 3 de abril de 2018 A gente tinha alguns comandos e o pessoal não estava entendendo muito bem porque eles estavam aparecendo Até que o gerente de comunidade do Minecraft que é o Matthew Gartsky Ele acabou publicando um tweet falando que esses comandos junto com essa atualização Seriam removidos em breve e outra atualização já estaria saindo pra substituir né Então no mesmo dia uma atualização que foi a 1.2.14 acabou sendo lançada E a Mojang acabou não mencionando mais nada sobre o porquê desses comandos com cores da cor azul Estarem aparecendo Porém no dia 21 de fevereiro de 2021 Sim cara, bastante tempo depois Quase 3 anos Um carinha que é o agente Mindstorm Acabou postando lá no Youtube uma série de vídeos intitulada Minecraft Bedrock Leaks Onde ele mostrava então uma suposta versão de desenvolvedor do Minecraft Onde existiam algumas coisas bem úteis Como um sistema pra você estar editando blocos, itens dentro do próprio jogo Alguns comandos pra você conseguir observar o comportamento das criaturas Entre diversas coisas que seriam muito úteis Não só pra quem cria coisas mas pros jogadores normais Então existiam 6 vídeos onde ele até informava na própria descrição Que essas opções elas meio que não estavam disponíveis para o público Até porque quem possui essas versões não poderia estar comentando Talvez alguma coisa contratual com a Mojang Então alguns meses depois lá pro dia 22 de agosto de 2021 Uma versão de desenvolvedor que foi a Beta 1.16.0.51 Acabou vazando Essa versão então que você pode até fazer o download dela Não vou recomendar pra vocês ficarem baixando coisas na internet aí Mas é uma versão que você vai ter as opções de desenvolvedores disponíveis E muita gente já tá gravando vídeos sobre isso Eu acabei tendo acesso a uma versão de desenvolvedor mais recente Que é a 1.17 Inclusive nessa versão a gente vai ter alguns recursos Como os blocos do Bioma Deep Dark Sim cara, existem alguns blocos que já estão disponíveis E eu quero dar uma olhada com vocês nesse vídeo aqui Lembrando sempre né, que os créditos vão estar na descrição Tanto aí pro Illusioner C Quanto também para o Element X Que foi o carinha que eu acabei vendo o vídeo mesmo dele mostrando as coisas Até me sentir um pouco mais confiável pra trazer por conta disso E eu também mano, acabei utilizando alguns tutoriais Que na verdade o Sprinter Max Que é um carinha que tem acesso a essa versão há bastante tempo já Não me perguntem como é que ele conseguiu Ele sempre posta lá no Twitter dele Alguns vídeos fazendo experimentos com o próprio mundo Com algumas criaturas Mas agora então eu vou poder botar em prática Porque eu consegui essa versão também Então sem mais delongas pessoal Então aqui na versão 1.17.30 Que tem um número que vocês podem ver Que é o 7022333 Mas de qualquer maneira o que a gente vai estar interessado É clicar aqui em jogar e criar um novo mundo Enrolando pra baixo já Vocês vão poder observar aqui na opção de experimentos Nós temos muitas opções a mais Boa parte delas eu acabei não me aprofundando Pra saber o que que faz Até porque tá em inglês É uma versão de desenvolvedor Talvez sejam coisas muito técnicas Interessante aqui é que a gente tem uma opçãozinha do Cave & Cliffs Que é interno Então tem a opção do Cave & Cliffs normal E uma Cave & Cliffs interno Mas olha só Vocês podem ver que no nosso quadro esquerdo A gente tem uma opção chamada depuração É um botão que não tá disponível no Minecraft Bedrock Quando eu clicar nele Aí vocês vão ver uma coisa muito mais interessante Aqui a gente pode criar um mundo no Nether totalmente flat Se você quiser spawnar nesse mundo do Nether flat Você pode vir aqui Escolher entre spawnar no mundo normal Ou spawnar no Nether Se você não quiser deixar o Nether flat Você pode até selecionar o bioma que você vai nascer Então poderia nascer no Basalt Deltas E também se você quiser que só gere Tipo Basalt Deltas no mundo todo Você pode selecionar aqui no Bioma Override A gente vai nascer aqui no mundo flat Tem essa parte de traçado de raios Que é do Ray Tracing Mas eu não tenho uma RTX Então vamos só criar um mundo Pra ver se essas opções iniciais de desenvolvedor Realmente fazem jus a elas Porque com certeza Algumas pessoas Assim como eu mesmo Toda vez que a Mojang lança alguma atualização E desmeche em algum bioma Existe uma dificuldade enorme pra encontrar esses biomas Porque a gente não tem um botão F3 Nem nada do tipo Pra conseguir localizar esse bioma de maneira exata Porém, como vocês podem ver Eu acabei nascendo aqui então No mundo flat Totalmente aí com a ambientação do Nether E como é que eu vou saber se eu tô no Nether? Na verdade, aqui provavelmente é só o mundo flat Com blocos do Nether Eu posso cavar aqui pra baixo Mas uma maneira da gente testar isso É apertando o botão F3, né? Do teclado Então vamos lá Pronto, apertei o F3 Como vocês podem ver A gente já tem aqui então Todas as opções que A Mojang, né? Cara, nunca adicionou pro nosso Coisa do Minecraft Bird Rock Seria bem útil Se você tem ali a versão do Minecraft Tem também a posição que você tá As coordenadas pra onde você tá olhando O nível de iluminação A chunk que você tá Temos o bioma que eu tô E muitas outras informações Que realmente são bem úteis Fazem falta no nosso querido Minecraft Vanilla É sério, mano A opção de bioma ali Realmente é algo que eu sinto bastante falta Nem locate bioma A gente tem no Minecraft Bird Rock normal, né? Bom, de qualquer maneira Vamos fazer aqui um portal pro Nether Pra onde a gente acreditar Beleza, vou aqui Entrei no portal Ó, já mudou ali Então eu vou realmente Nascer no bioma oceano A gente tava no Nether realmente E agora eu vou subir Ó, você pode ver que o nível de luz aqui, ó Ele é bem interessante Agora eu tô na escuridão Tá escrito ali, ó Light 0 Então se eu vier aqui um pouco pra luz Já vai mudar, né? Light já tá 5 Bom, a gente tá aqui então Já no Moonlight Middle E agora então Eu vou tentar nascer com vocês Em um bioma totalmente específico Que a gente vai selecionar Mas antes de tudo Olha só um comando bem louco Que já tem aqui, cara Ele não é um comando tão útil assim Mas é o Barra Corrupt World Sim, cara Eu posso clicar aqui pra tá dando um comando Pra corromper esse mundo E eu nunca mais vou conseguir entrar nele O mundo foi desconectado O mundo está corrompido E eu vou nascer no bioma da floresta Tá, o bioma da floresta Aí Vou deixar aqui pra nascer outros biomas também E é isso Acabei de nascer Vocês podem ver que já tá ali o bioma floresta A gente realmente tá aqui Podem observar que Pô, tá muito cheio de montanha aqui Eu quero talvez Entrar pra debaixo da terra aí Posso apertar a tecla F2 A parte desse momento então Eu posso vir aqui E tá descendo Vamos descer Exato, cara Esse aqui é o modo espectador do jogo Apesar dele ter aqui talvez Algumas deficiências Porque essa montanha na verdade Não tem nenhuma caverna em si, né Mas ele funciona Não tá dando nenhum tipo de lag aqui A não ser essas partes visuais O jogador consegue realmente se movimentar Por dentro dos blocos De uma maneira bem linear Isso aqui nunca foi Se quer mencionado Pro nosso querido Minecraft Bedrock Eu não sei exatamente o porquê, tá? Mas é um modo espectador Que funciona de uma maneira simples E que pra gente observar as mudanças do Minecraft Kevin Cliffs Seria bem importante, né? Tanto pra ver as novas cavernas Quanto os aquíferos Essas coisas que realmente estão chegando no nosso Minecraft Bom, agora eu quero mostrar com vocês então Algumas outras coisinhas Primeiramente, né? Vamos começar a apertar as teclas do nosso querido teclado Pra ver se tem algum atalho O F1 Só colocar a hotbar O F2 Entra no modo espectador O F3 Ele vai mostrar algumas outras coisas, tá? Você tem aqui Essa janelinha que apareceu Onde a gente vai poder Mexer em diversos comportamentos As criaturas do próprio mundo Isso aqui eu vou mostrar com vocês daqui a pouquinho Mas vão existir diversas opções Pra você ver desempenho Tanto do seu mundo Quanto do seu computador Essas coisas Bom, o F4 Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ele vai acabar alterando Só mostrando realmente as informações do cliente Que no caso sou eu O F5 só vai alterar a perspectiva O F6 acho que não faz nada O F7 também não O F8 Ele acaba só tirando o bonequinho ali do canto O F9 Ele meio que dá um reload aqui no seu mundo O F10 não faz nada O F11 não vai fazer nada também O F12 também não faz nada Vamos apertar aqui então Só algumas que eu já sei Como a Home Vou apertar o Home E olha só O que aconteceu O tempo aqui foi resumido Mas se eu apertar a tecla End O tempo vai parar Exatamente isso Olha só que parada louca A cabra já tá parada Eu vou apertar aqui então A tecla Home E a gente vai ter aqui então A cabra se mexendo de novo Ou então se eu apertar A tecla End de novo O jogo para Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora eles nunca mais vão morrer Por quê? Porque o tempo tá pausado Olha lá Tem até uma cabra lá no fundo Que foi pega no meio do pulo A gente também tem o Page Up E o Page Down Que se eu apertar Olha só mano Aqui a gente tem a simulação então Do jogo Que é a velocidade Eu posso alterar Para o jogo ficar mais rápido Inclusive eu vou ficar mais rápido Os zumbis provavelmente vão morrer mais rápido Mas também eu posso vir Apertar o Page Down E começar ó A deixar o tempo mais lento Vocês podem ver que o fogo ali Vai começar realmente A queimar de maneira mais lenta Eu se eu for pular ó Demora bastante Isso aqui a gente consegue Achar quanto como atado Como também por comando Que é o Sim Lock E o Sim Scale Então é realmente bem interessante E são alguns comandos Que talvez para sistema de redstone Seria bem útil Para o próprio carinha Que tá mexendo Observar se tem algum erro Cara Você conseguir reduzir A velocidade do jogo Seria bem útil Agora eu quero entrar Aqui nas opções Porque a gente tem Novamente a opção de depuração Tem esse botãozinho aqui Que não vai ser útil Mas também tem outra opção De depuração Que é essa aqui Chamada WeDebug E aqui dentro Tem algumas ferramentas Tá tudo em inglês Mas eu creio que seja aqui Que o pessoal possa realmente Aprender sobre a documentação Do jogo Até porque a gente tem Essas duas opções A OpenCore WeDocs Onde vai ter uma documentação Expletando conceitos Como a criação de botões Algumas coisas Que seriam bem útil Para os criadores E a gente também tem O OpenCore WeTest Esse aqui eu vou clicar Para abrir E vai ver que existem Diversos blocos Com animações Eu não sei exatamente Como é que isso aqui Seria útil para uma pessoa Leiga Mas para os desenvolvedores Com certeza Isso aqui seria De total ajuda Nessa própria parte De depuração Aqui né Que é o outro botãozinho A gente vai ter Algumas opções Para estar habilitando Tem algo como Uma nova tela De criação de mundo Que eu tentei habilitar Mas não funcionou A gente também vai ter Aqui A própria opção Para só estar mostrando Algumas coisas Que você pode apertar Com a tecla F3 Então vou deixar desativado Mas eu quero chegar No finalzinho Porque olha só Essas opções Que a gente tem mano Adicionar 500 moedas Adicionar 1000 moedas Aí vocês podem ver Que isso aqui é realmente Uma versão de desenvolvedor Isso aqui é referente Moedas ao Minecoin Do Minecraft Só que se eu clicar E depois Eu nem estou logado Porque com certeza Eu não vou logando Sou burro Mas não adiciono Nenhum Minecoin Mas seria interessante Adicionar umas 10 mil Acho que é 100 mil moedas De uma vez Agora eu vou mostrar Com vocês então Alguns comandos Que eu acabei Localizando Barra Aí vocês já podem ver Que aparece comandos Da cor azul A gente vai começar Então com o comando Barra Bounds Que é basicamente Para estar habilitando A caixinha aqui né Da hitbox Tanto do jogador Quanto também dos mobs Vão poder observar Que mostra todo o espaço Essa caixa vermelha Eu não sei exatamente O que é Mas a caixa azul É realmente A parte que a gente pode Estar batendo nele Ali no horizonte Aparecem algumas caixas Também Não sei se isso aqui É com questão de chunk Ou não Mas a gente também tem Um outro comando Bem interessante Que é o Barra Goals Que a gente pode ver aqui O que a entidade Está pensando Nesse momento Os goals São os objetivos Então tipo Quando eu bater aqui Acho que na verdade Eu teria que Atirar uma flecha Algo do tipo Mas aqui Atualmente Ela está Olhando Aleatoriamente Aí conforme Ela vai mudando O comportamento Vai aparecendo ali Uma outra coisa interessante É o Barra path Ele vai mostrar Então o caminho Que essa criatura Vai fazer Vamos vir aqui Olha lá A linha amarela Ali então Ela vai acabar Mostrando pra gente O caminho Que o próprio Zumbi vai fazer Que o aldeão Também vai fazer Tá um fugindo Um fugindo O outro Indo atrás Inclusive Deixa eu ver se eu acho Alguma árvore O que a gente vai ter Aqui é o caminho Do zumbi Tentando ir Pra debaixo da árvore Pra fugir Aí do sol Se eu vier aqui Nos próprios comandos A gente tem Algumas coisas Bem legais Tipo O barra change Dimension Onde eu posso Teleportar um jogador Específico Pra uma dimensão Diferente Então eu vou Ir lá pro end Só colocar aqui Barra change Dimension The end E as coordenadas As que eu tô Agora Olha só Realmente bem útil Se esses comandos Estivessem disponíveis Até pros próprios Criadores de addons Colocarem os addons Só que você pressiona Algum bloco Aí você muda a dimensão Seria bem louco Agora eu quero mostrar Com vocês Depois que a gente Voltar ao nosso normal A tecla F3 A gente tinha então Algumas opções Que como eu disse Você poderia estar Alterando o comportamento Das criaturas E é justamente Isso que a gente Vai ver agora Apareceu ali então A janelinha Já Temos aqui então O creeper Vou colocar ele aqui E vou aproveitar Vou parar já Aqui o nosso mundo Se eu vier Clicar na tecla Control E com o botão Direito do mouse A gente pode estar Editando o comportamento Desse creeper Vindo aqui na parte De animation Open editor E agora então Eu já cliquei no creeper E eu posso estar Vindo aqui ó Vou mexer no comportamento Da cabeça dele Só que é uma parte Realmente cara Que eu tive que ver Os tutoriais Do Sprinter Matos Para entender Mas eu posso vir aqui Nos detalhes A animação dos ossos Então a gente vai vir aqui Na parte da cabeça Da rotação E pode estar vindo Aqui ó Aqui tem algum Comando específico Mas a gente vai apagar E eu vou colocar 10 E olha lá mano Olha o que vai acontecer Vou colocar 10 A cabeça dele começou A se mexer ali ó Olha lá Tá indo pra baixo Aí tá indo pra baixo Aí tá indo pra baixo É algo bem bizarro Cara Eu fiz alguns outros testes Também colocando Alguns outros comandos Acho que vai aparecer Pra vocês aí Tipo fazer a cabeça dele Ficar rotacionando Pra sempre também É legal cara Você tem um controle Sobre as criaturas Que dificilmente Você consegue ter No Minecraft Para as pessoas Normais né Vamos deixar o creeper O creeper não Pra cima Pra sempre Esse modo aqui Ele também serve pra gente Tá vendo algumas Coisas como aqui Na parte do Developer Mode Eu posso vir aqui No Block Replace Editor O que isso aqui vai fazer Um exemplo que eu vou dar pra vocês É Você tá tentando fazer Um addon de geração De minérios Então você tá numa versão Que teve alguma alteração Na parte dos minérios Tá Então aqui Eu vou pegar essa área Eu vou selecionar Aqui ó Um tamanho de 30 blocos 34 Eu acho que vai ser uma Tipo uma área de 34 blocos Eu posso vir aqui Sample Block Data Eu vou clicar aqui Um Block Data E eu posso desabilitar Todos os blocos Dessa área aqui pra baixo Não liga Basicamente eu acho Que foi só 34 blocos Para baixo né Talvez 34 por 34 Talvez Como eu tirei ali Os blocos Eu posso Ao mesmo tempo Tá vindo aqui E habilitando alguns Tipo os Tufs Ó lá Aqui eles já vão aparecer Vou clicar pra desabilitar Ó Eles vão desaparecer Posso vir aqui Se tiver algum milagre de cobre Aqui tem bastante hein Posso tá vindo aqui E habilitar Eu também posso substituir Alguns blocos Tipo eu posso substituir Todos esses blocos de cobre Sei lá Bloco de vidro A gente pode tá habilitando Diversos outros recursos aqui Isso aqui é realmente Bem útil Por conta de ser um modo De depuração E você poder acessar Ver essas coisas Pra ver se tá funcionando Do jeito que você idealizou Posso vir aqui Posso vir aqui e colocar Todos os blocos Novamente Aqui nessa própria janela Que é o Develop Mode A gente também pode Tá vindo aqui Pra habilitar o Biome Map Onde eu posso Tá vendo então A própria vegetação O nível de coloração Tudo isso aqui O próprio desenvolvedor lá Que é o Henrique Ele acaba mostrando Com frequência No Twitter dele E eu nunca entendo Mas com certeza É algo que desenvolvedores Têm um conhecimento melhor Esse aqui é da hora O Yadder Editor Então ele permite Pra gente manipular Um pouco da chuva Aqui Então de outras partículas Que podem aparecer E eu vou colocar aqui Então o Yadder Vou colocar aqui Vou aumentar Pra começar a chover Vocês podem ver Começou a chover Apesar do céu Não tá nem um pouco escuro Eu posso alterar A velocidade dessa chuva Pra começar a chover Muito mais rápido O tamanho dela também Vou alterar Vocês podem ver Que as partículas Ficaram mais grossas A gente também Acho que o canal Alpha É só pra modificar a opacidade A gente pode modificar A velocidade do vento Tem a opção de gravidade Gravidade A gente vai colocar aqui Começar a chover Pra cima Coisa louca Né velho Mas eu posso Habilitar Diversas partículas Ao mesmo tempo Posso colocar neve Eu posso colocar Aqui esse plankton Que eu não faço Mudar do que é As partículas Do próprio bioma Do nether Como a floresta carmesim Ou então A floresta distorcida Fica realmente Uma salada de frutas Totalmente desagradável Dá pra mexer no fog Não sei se eu vou conseguir Eu não vou conseguir fazer isso aqui Mas você pode modificar A cor do céu também Pra colocar uma cor Sei lá cara Um verde Algo do tipo É interessante E essa parte aqui Ela vai muito além A gente tem tipo Editor de som Onde eu posso Estar vendo o som De alguns mobs Acho que vai aparecer Pra vocês um vídeo Que eu já estava testando O som do afogado A gente também vai ter Aí sound events Você pode estar navegando Fazendo diversas coisas Realmente é um modo Bem interessante Esse aqui é a sua parte Do developer A gente tem outras opções aqui Que eu creio que são Muito mais técnicas Então eu nem vou comentar Com vocês A última coisa Que eu quero fazer Agora mesmo É mostrar com vocês Então Alguns blocos Do bioma Deep Dark Que eles provavelmente Vão ver no futuro Já estão disponíveis Aqui no nosso querido Minecraft Developer Mode Então eu posso vir aqui Barra Give Steve E olha só Vou colocar Skulk Existem então Aqueles 5 blocos ali Sendo que o Skulk Sensor A gente já conhece Mas os outros ainda não Então eu vou pegar eles aqui agora Temos aqui então O bloco Skulk Olha só Você pode ver aqui Skulk É um bloco aí Que a gente Até já viu aí Nos próprios vídeos Que a Mojang divulgou Um bloco que vai estar Já no Deep Dark Provavelmente Se a gente subir Não acontece nada Acho que nem som ele tem A gente também tem um bloco aqui Catalisador De Skulk Esse aqui é um pouco Mais interessante né Não tem uma animaçãozinha Nada do tipo Mas como é catalisador De Skulk Talvez ele tenha alguma função Legal pra captar sons Talvez sim Não sei Eu testei aqui com um bloco Com o Skulk Sensor Mas nenhum sinal Foi catalisado A gente tem esse aqui ó Que é um dos mais interessantes Que é o Skulk Strike Esse aqui então É um bloco que Já tem um efeito Que a gente observou Nos trailers Que é um efeito de escuridão Então se eu vir aqui em cima Vamos ver se ele vai dar Esse efeito aqui agora Aqui ó Agora deu tá Esse aqui então É um efeito Darkness Ele vai ser responsável então Provavelmente quando você Estiver perto Aí lá do próprio Arden Começar O seu próprio nível de brilho A ficar um pouco baixo Eu posso vir aqui E colocar esse efeito em mim Mesmo ó Darkness Então é bem legal Tá de dia tá Mas como vocês podem ver ó Conforme eu vou andando Tá ficando bem escuro mesmo Eu gostei pra caramba Do conceito desse efeito aqui Então quando esse bloco chegar Vamos ver se realmente Quando você passar em cima Do próprio Skulk Striker Se você vai ganhar esse efeito Cara Curti Também tem a Veia Skulk Que esse aqui é um bloco Que se ele não me falha a memória Ele já pode Tá se espalhando Mas Eu tentei aumentar a velocidade Tick do jogo E não foi São Veias né Cara É como se fosse a trepadeira mesmo Se você deixar Vai começar a se espalhar pelo solo Essa aqui é uma versão Que tem muito mais coisa Pra ser explorada Eu tentei mostrar com vocês O básico do básico aqui Realmente Mas espero que vocês tenham curtido Se quiserem mais vídeos Dessa versão aqui Cara Eu vou tentar trazer com vocês Se quiser Algumas coisas específicas Ah Tem uma coisa ali Que eu acho que dá pra testar Só comentar aí Beleza Muito obrigado a todo mundo Que viu este vídeo Até aqui pessoal Tamo junto Valeu